O acidente foi por volta de 7 horas da noite na rua São João da Mata, bairro Alto da Ressurreição. O garotinho Miguel de Jesus Souza Rocha se desgarrou da mãe, correu para a pista e foi atropelado por um ônibus. Suzana diz que não teve tempo de evitar a morte. Eu vinha vindo do comércio com o meu filho e a minha filha mais nova de colo. Ele se soltou do meu braço, ele já tinha atravessado a avenida. Quando ele viu que eu dobrei, mudei de lugar, ele voltou para trás. Neste voltar dele, o ônibus pegou ele de cheio. O ônibus vinha subindo a avenida e pegou o meu filho e ele morreu na mesma hora. É uma dor, meu filho, que não tem tamanho. Essa dor é uma dor que atravessa a alma. Populares depredaram o ônibus. O motorista fugiu para se proteger. O motorista evadiu-se para se proteger e alguns populares lá, que a gente não conseguiu identificar, jogaram pedra no ônibus e veio a quebrar seus vidros. Mas a polícia da nossa viatura chegou logo em seguida, fez a contenção, fez o isolamento, acionou os órgãos da polícia civil para fazer a perícia. E aí foi controlada a situação. O corpo de Miguel foi velado na casa da avó. O sepultamento deve ocorrer às quatro horas da tarde no cemitério do Renascença. A família não culpa o motorista do ônibus pelo acidente. A morte deixa dor e também uma lição. Fica aí a lição para as mães dos bairros e aqui das nossas ruas, ter mais um pouco de cuidado, porque ônibus, carro, eles não têm olhos no pneu. Então as crianças que estão vendo hoje aqui, presente, muito cuidado com a passagem de ônibus aqui no nosso bairro. Muito cuidado, porque eu não quero que mãe e minha avó passem por o que eu estou passando. É uma marca para sempre. Obrigada. 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 O que é isso?